Olá, espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo vamos saber os perigos e os mitos sobre deixar o seu smartphone carregando a noite toda. Não há mais motivos para se preocupar com sobrecarga no seu aparelho, porque a maioria dos smartphones atuais tem um sistema inteligente de gerenciamento de energia, que corta o carregamento a partir do momento que completa a carga. Mesmo que o celular esteja na tomada carregando, alcançando 100% ele deixa de receber carga, o que evita sobrecargas e explosões. Agora se seu carregador tiver LED, você pagará um pouco a mais na conta de energia, mas de maneira insignificante. Mas vai diminuir a vida útil desse tipo de carregador. Como notícia boa nunca é demais. Você pode ficar tranquilo, pois a sua bateria não ficará viciada. Isso acontecia no passado, quando as baterias de celulares eram feitas de outros materiais como níquel e cádmio. As baterias atuais são feitas de íons de lítio e não sofrem esse efeito. Mas claro que você deve usar sempre carregadores originais. Afinal, um carregador pirata não tem a mesma qualidade, causando assim explosões no próprio carregador, ou aquecimento anormal no seu smartphone. Quero agradecer o seu apoio, e peço que se achou essa matéria útil deixe o like para apoiar meu serviço. Forte abraço e até mais!